É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível O tempo ruim vai passar, só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar E agora Giovanni, ficou perdido no meio do mar Que foi pescar, pegar tudo E agora Giovanni Alguém aí? Ficou perdido Pra que Giovanni? Porque a Lúvia vai pegar as captações sonoras Faz um pequeno corte pirispi Como que é o corte pirispi? O corte lento Não é imatizado Tá com ima Giovanni Já pega então Faz sua mini púlpula Acha seu caminho de casa E vai embora docinho Tão embora galera Achei Achei O trem do trem Tô indo embora Agora Aberti em seu bato Faz sua mini púlpula Acha seu caminho de casa E vai embora As captações sonora E vai embora Tchau, tchau.